Fala galera, tranquilo? Galera, nesse vídeo eu vou estar apresentando os 4 top decks da Meta Weekly. Só que antes, pessoal, quero pedir a vocês que deem uma passada aqui no canal Equipe Caiba Man. É o canal do meu amigo Felipe e, cara, o canal dele também é relacionado a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vocês podem ver aqui, o canal dele tá bem ativo. O último vídeo que ele postou faz 15 horas atrás, ou seja, o canal dele tá ativo sim, pessoal. E, cara, não é porque ele é amigo meu não, mas os vídeos dele são bem legais, tá, pessoal? Bem legais mesmo. Então é mais um canal aí com conteúdo pra vocês que gostam do Duel Links, beleza, pessoal? Deem uma passada. E eu quero pedir a vocês que vamos ajudar o canal dele, pessoal, a bater mil inscritos. Isso mesmo aqui, ó. Falta menos de 150 pessoas pra bater mil inscritos aqui. E, cara, eu sei que vocês conseguem sim, pessoal, tá? Tô pedindo a vocês, meus inscritos, que vão dar uma ajuda aqui no canal do cara e vamos bater mil inscritos rapidão. Eu sei que vocês conseguem porque vocês são fera, vocês são top. E faz um tempinho aqui que o Felipe, ele tá querendo que o canal dele bata mil inscritos. E, pessoal, o canal dele tá crescendo, tá? Só que tá crescendo bem lento. Então vamos dessa felicidade ao Felipe aqui, tal, dono do canal Equipe Caiba Man. E vamos ajudar o canal dele a bater mil inscritos aí, dar essa felicidade a ele que o cara merece, tal. E, cara, ele só traz conteúdo aí pra ajudar vocês. Deck pra farmar, Deck pra pegar a rede dos jogos, DLV Máxima, Aencarcer Cup e tudo, pessoal. Vamos ajudar o canal dele. Vamos bater aí mil inscritos, que eu sei que vocês conhecem, beleza? Só lembrando que eu vou estar deixando o link do canal dele tanto na descrição quanto no comentário fixo, tá? Só passar a se inscrever e vocês vão gostar bastante, beleza, pessoal? Conto com vocês. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar apresentando os top 4 decks da Meta Weekly, quadragésima oitava. Weekly quer dizer semana, ou seja, é um torneio semanal, pessoal. E que o Decade, ele transmite ao vivo pela Twitch, tá? Então se você é uma pessoa pro player, competitivo, gosta de torneios, eu recomendo muito estar assistindo e até mesmo estar participando, beleza? Você pode ver que aqui vai ter algumas informações sobre esse torneio, o formato, 72 jogadores, melhor de 3, um deck com um Cider Deck de 5 cartas, onde você pode estar intercalando ali, né, substituindo conforme os decks que você vai estar enfrentando. E aqui desse outro lado vai ter algumas informações de como você vai fazer para participar desse torneio, a data e a hora, tá ok? E bom, descendo mais um pouco aqui, vamos ver o primeiro gráfico aqui do torneio. Você pode ver que é o top 32 decks, beleza, pessoal? E em primeiro lugar disparado, mano, Vampiros, velho. Olha isso, disparado. Quase que nem coube aqui nesse gráfico. Aí logo em seguida vem Spellbook, Blue Eyes, Bujin, Heroes e Brick Control. Esse Brick Control, pessoal, é com aquele mago novo da box nova, aquele ultra raro lá. E quando a box foi vazada, eu falei que esse mago ia ser muito bom e que ia se encaixar em vários decks. Dava até para fazer decks fortes com esse mago. Só que muitas pessoas ignoraram, até falaram que esse mago, né, Brick, ele está chegando muito tarde no Duel Links e que não ia dar em nada. O máximo que você pegaria dele era um ou até mesmo dois, tá? Só que não, cara. Para vocês terem ideia, teve um pessoal que pegou top 10 na KC com esse deck de controle com o Brick, cara, que é muito forte, beleza? Bom, aqui vai vir Furrares, Gêmeos, Ojama, Barra, Exceed, né, que é aquela fusão Exceed. E, aliás, é um deck free to play muito forte, tá? Esse aqui. Paleozoico, Baleia, Aí Silent, OTK, Ultra Atleta e, para finalizar o gráfico, Excever, beleza? Então, esse aqui foi o gráfico dos top 32 decks mais utilizados e, mano, outra vez, velho, repetindo, Vampiros disparado aqui, ok? Então, com certeza, no mínimo, o deck de Vampiro tem que estar nesse top 4 aí dos decks que conseguiram vencer, né, esse torneio aí, beleza? Então, vamos ver aqui. O primeiro lugar que venceu o torneio foi o Sharausta com habilidade Destiny Draw, que seria sacar o destino. E, olha só o deck, mano, Vampiro, mano, olha só. O primeiro colocado com o deck mais utilizado, que foi Vampiro, cara. É uma build padrão, tá? Não tem muito o que correr disso aqui. E olha que ele tá utilizando dois Kuribon, o que não é tão tão normal, mas o pessoal tá começando a utilizar muito agora, beleza? Aqui mais para baixo vai ter a Dexider dele, tá? Que é cinco cartas que ele seleciona, que pode ir variando no deck conforme os duelos que ele vai enfrentando, tá ok? E, pessoal, o segundo lugar tá aqui, ó, o segundo lugar, que foi o Monkey Warlock, com habilidade Reação Corrente. E olha o deck, cara, um deck de Paleozoico. Mano, olha que interessante. Segundo lugar com o deck de Paleozoico, tá? E só ressaltando, pessoal, que essa semana eu soltei um deck de Paleozoico no meu canal, que pegou o Rei dos Jogos. Pode ser até tão forte quanto esse aqui, tá? E é um deck muito bacana e bem divertido. E sim, cara, o Paleozoico tá tomando aí, né, o seu espaço no Duel Links e tá ficando um deck muito forte. Aqui para baixo, ó, deixa eu descer aqui, vai ter a decklist dele, beleza? Aliás, decklist não, o Cider Deck dele, tá ok? Em terceiro lugar, pessoal, ficou aqui o Shouts. Eu acho que é isso, né? Bom, habilidade também Destino e Drow, que seria sacar o destino, com um deck de Vampiro também, cara. Olha aí, terceiro colocado também com um deck de Vampiro. Uma build bem parecida com a do primeiro colocado, só que aqui ele tá utilizando 3 Esfera Curible e tá aqui o Cider Deck dele, beleza? E quarto e último colocado, aliás, aqui é o top 4, tá, pessoal? Claro que teve outros jogadores aí, né? Só que como é o top 4, é até o quarto lugar, tá ok? Mais um deck de Vampiro, velho. Olha isso, mano. Mais um deck de Vampiro, agora com tumbas seladas, tá ok? Uma habilidade bem anti-meta, tá? E uma build um pouco mais diferente, sem usar Esfera Curible e aqui pra finalizar, tá, o Cider Deck dele, beleza? Eu vou até descer pra vocês verem que não tem mais nenhum, tá ok, ó? Então, aqui tá o top 4, tá, pessoal? Que conseguiu aí ficar, né, o top 4. Mano, o primeiro lugar foi Vampirão, tá? Segundo foi um deck aqui bem legal, que eu não imaginaria, mano. Olha só, segundo lugar, cara. Deck de Paleozoico, aí depois seguido aqui do terceiro e o quarto com um deck também de Vampiro, beleza? Pois é, mano, o Vampiro dominou aí. Até pelo próprio gráfico dá pra você ver que, mano, o Vampiro tá com mais, mas muito mais da metade aqui dos decks que foram utilizados. Olha isso, cara. Mano, disparado aqui, beleza? Com certeza o Vampiro deve entrar aí pra Banlist, com certeza. Na próxima Banlist eu tenho quase certeza que o Vampiro vai ser um dos primeiros decks que vai entrar. Mas que o pessoal acha que não, mas eu acho que sim, beleza? Bom, então tá aqui, pessoal, os 4 top decks da Meta Week, tá? Foi a 48ª, você quer algumas informações detalhadas, eu vou deixar o link aí na descrição, você pode estar dando uma olhada, beleza? O vídeo era esse, eu conto com o seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho